Começa agora o seu programa Arte Decor aqui pela TV Vitória, Rede Decor. Eu sou Doriane Moraes e quero te fazer um agradecimento. Com base nas pesquisas do Ibope, foram registrados muitos pontos de audiência a nosso favor. Ou seja, somos líder de audiência com o Arte Decor. Muito obrigada pelo seu carinho. Bom, enquanto isso, estamos aqui na Casa Cor fazendo um passeio e vamos mostrar a você muitas novidades sobre esse mundo decor. Veja só. Casa Cor Espírito Santo. Um ambiente masculino em tons sóbrios e com ar retrô. Entre comigo no escritório do Cinéfilo, projetado pelos arquitetos Vitor Cipriano e Claudete Lovati. Mãe de primeira viagem. A arquiteta Priscila Loureiro mostra o quarto que ela mesma fez para o filho que acabou de nascer. A arquiteta Flávia Bau representa a sofisticação e a funcionalidade de um espaço corporativo. Veja também as dicas de composição de imóveis diretamente da Celaro. E mais, soluções em decoração de um apartamento compacto projetado para um jovem executivo. O projeto do arquiteto Rodrigo Martinelli. Casa Cor Espírito Santo 2012. Oferecimento. Celaro. Inspira você. E Quartezo Massa. Obra sem mão de obra. A grande novidade da Casa Cor Espírito Santo deste ano é o espaço Casa Office. Aqui você encontra clínicas, consultórios, escritórios e também o escritório do Cinéfilo com cinema. Olha que luxo. Vitor Cipriano e Claudete Lovati, os arquitetos, que fizeram aqui todo esse projeto. Aliás, que projeto, hein, Vitor? Ficou bem interessante, né? Então, a nossa proposta aqui foi fazer um escritório para um rapaz que é apaixonado pela sétima arte. E ele pode estar trabalhando e estar degustando, vendo os filmes que ele prefere. Um ambiente masculino, em tons sóbrios, com um ar retrô. Assim foi projetado o escritório do Cinéfilo. O espaço apresenta iluminação amena, tijolos aparentes e marcenaria com tonalidade escura. Sofás reclináveis, automatizados e exclusivos, para uso em home scene e racks empilhados. De forma a criar estantes, completam a ambientação. A gente procurou usar esses tons mais escuros, o preto, com o tijolinho nesse tom mais terroso mesmo. E esse tijolinho também tem a função acústica, porque ele serve para absorver o som e deixar o ambiente todo com acústica melhor. Em homenagem aos 50 anos de morte de Marilyn Monroe, o espaço expõe esculturas e gravuras de vários artistas plásticos. A gente usou uma arte muito bonita, que é da Ana Paula Castro. A gente também usou duas peças do Hipólito Alves, que foi o Oscar, feito em resina, e a tela de Wagner Veio, feito em grafite. Tem um tênis ali, um sapato, não sei, em cima daquela mesa, adorei, de quem é? Então, o sapato é uma releitura do Chaprin, o sapato do Chaprin. Foi feito também pelo escultor Hipólito Alves, o mesmo que fez os Oscars. Olha só que bacana, pois é, olha, o tema desse ano de Casa Cor é moda, estilo e tecnologia. E tecnologia que não falta. Então, para você que está curioso e conhecer um pouquinho mais de perto este espaço, e mais também 42 que foram feitos exclusivamente para você, é muito fácil. É só você visitar a Casa Cor e Espírito Santo até o dia 2 de outubro. Bom, enquanto isso, vamos assistir um cineminha, né? Por que não? Vamos aproveitar. Transforma Decor. Oferecimento. D&D. Uma empresa 100% capixapa. Ai, que delícia, olha só. Aqui na Casa Cor tem o Espaço Zen, onde você pode fazer aqui uma renovação celular das mãos. Aliás, falando em renovação, que tal dar uma repaginada no seu espaço? Pois é, o nosso quadro Transforma Decor está a todo vapor, muitas inscrições. E claro, eu estou esperando a sua, hein? E para se inscrever é muito fácil. Você acessa lá o meu blog, no Folha Vitória, e faça a sua inscrição na lateral direita da página. Escreva lá o seu nome, mande sua foto e conte um pouquinho da sua história. Quem sabe você não pode ser o próximo sortudo para a gente darem soluções incríveis para o seu espaço. Perde tempo não. Bom, enquanto isso, eu vou terminar aqui a minha esfoliação. Veja só o que preparamos para você para o próximo bloco. A seguir, mãe de primeira viagem, a arquiteta Priscila Loureiro mostra o quarto que ela mesma fez para o filho que acabou de nascer. E também, a arquiteta Flávia Bauri apresenta a sofisticação e funcionalidade de um espaço corporativo. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouquinho depois do intervalo. Eu volto já. Na minha casa tem segurança, lazer e conforto. Na minha casa tem Vitória Varandas. A Vitória Varandas trabalha exclusivamente com varandas na mais alta qualidade e tecnologia. Criando um novo espaço para você e sua família. Solicite um orçamento sem compromisso e fale com o seu decorador. Ligue 3328 9899 ou acesse vitóriavarandas.com.br. Vitória Varandas. Na minha casa tem. Agora vai uma dica. Sabia que na hora de construir ou reformar o seu espaço, você pode contar com a Quartzomassa? Isso mesmo. A Quartzomassa tem uma linha completa de produtos para a sua obra. Hoje você vai conhecer a Quartzomassa Flexível Colorida. Ela é uma argamassa de fácil manuseio e você ainda pode escolher entre 24 cores a que combina melhor com o seu projeto. Uma beleza, não é? Mas ainda tem mais. Para conhecer toda a linha Quartzomassa, é só acessar quartzomassa.com.br. Quartzomassa é obra sem mão de obra.